Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora vou contar pra vocês as últimas notícias do mundo dos games. Bora lá então? Hoje saia da DLC de Final Fantasy XV, Episode Prompto, trazendo a história de um personagem adicional, além de também um teaser para um próximo conteúdo. Ao finalizar o DLC de Prompto, o player pode ter uma prévia do Episode Ignis, a qual a estreia está com previsão para dezembro deste ano. Este conteúdo faz parte do passe de temporada do jogo, que ainda tem previsão para um modo multiplayer. Além de que Square Enix também anunciou que haverá grandes novidades do game na Gamescom. Fica aqui o questionamento do que será que vem por aí. Apesar de muitos anúncios feitos na E3 de 2017 pela Microsoft, o executivo Aaron Greenberg afirma que tudo visto até o momento é só uma fatia do bolo que será para o futuro. O executivo também alega que há muitos projetos acontecendo para o Xbox contendo muitos títulos grandes, as quais ainda não foram falados. Aaron deu a entender que novos anúncios de grande porte serão feitos ainda em agosto deste ano, durante a Gamescom. E para finalizar, o executivo também informou que as equipes de Gears of War e Halo já estão se organizando para fazer os preparativos dos próximos games, apesar de não terem previsão para serem apresentados oficialmente. Star Wars Battlefront 2 tem se mostrado um tanto quanto intrigante, e muito deve-se pelo modo de história, que será pela visão do Império, Aiden Versil, a comandante do Inferno Squad. Mas enquanto o jogo não chega, os fãs da franquia podem acompanhar uma parte da história com o livro oficial Inferno Squad, que será lançado em julho. Ao que parece, Aiden testemunhou a destruição das duas estrelas da morte. No trailer do game, a comandante participa ativamente da batalha de Yvon, pilotando uma TIE Fighter, que enfrentaram contra os rebeldes e propriamente Luke Skywalker. A autora do livro também deu uma prévia sobre o que esperar de Aiden nas páginas e também no game. Foi incrível poder explorar o lado do Império através dos olhos de uma pessoa forte e carismática, que realmente acredita no que foi ensinado pelo Império. Melhor de tudo, Aiden é uma personagem profunda e complexa, que precisa encarar decisões e escolhas que são frequentemente difíceis e às vezes até brutais. Durante a E3 de 2017, a Big N mostrou que até o final do ano, ela ainda irá receber muitos títulos, e ainda há uma promessa de que mais coisas irão surgir. Em entrevista, o presidente Reggie Fills Amy deu a compreender que mais jogos devem chegar ainda em 2017. Ainda que questionado sobre a falta de conteúdo independente em apresentação, o presidente alegou que isso não significa que a Nintendo não o apoia, mas que pelo contrário, que eles dão boas-vindas à comunidade de desenvolvedores independentes, como também podem tornar uma prioridade mostrar estes conteúdos. Reggie afirmou que a empresa está disposta a auxiliar os criadores de conteúdo mais contidos, não somente de ponto de vista técnico, mas também em ponto de divulgação. Outra surpresa legal foi que a Nintendo anunciou o Super Nintendo Mini, o console versão miniatura que era 20 jogos pré-instalados na sua memória, como Zelda, Final Fantasy, Mega Man, Super Metroid, Kirby, Mario, entre tantos outros títulos e ainda o adicional de um game inédito e exclusivo para o console, o Star Fox 2. Com modos semelhantes aos do NES Classic, ele não terá suporte para cartuchos e provavelmente irá vir com uma entrada HDMI, mas ainda não há detalhes. A grande diferença desta vez é que os controles terão a entrada original, e não a do Nunchuck, como ocorreu no NES Classic. O console tem previsão de lançamento para 29 de setembro e custará em torno de 80 dólares ou 270 reais. Mesmo após 4 anos de lançamento, GTA V voltou com a coroa de mais vendido no Reino Unido após uma curta pausa de alguns meses cedida pela Ghost Recon Wildlands. Curioso é que um game de 2013, ainda assim, é mais vendido no solo britânico até o último dia 24. É bem provável que a parte online de GTA V é o que mantém o sucesso contínuo da Rockstar. GTA Online é praticamente um jogo à parte inserido, e uma das suas melhores experiências single player da história dos games. Uma coisa é certa, enquanto a Rockstar manter seu suporte à modalidade, sempre haverá motivos para retornar ao GTA V. Sabemos que God of War será bem diferente do que estamos habituados na franquia, e que Kratos está bem diferente do assassino ou genocida que foi nos games anteriores. Mas, para dar um ponto a mais de razão na mudança do espartano, surgiu Atreus, filho do careca e também a única chance de redenção do mesmo. A imagem era algo importante para os desenvolvedores, e também para quem joga, obviamente, mas quem diz que foi fácil bolar o visual do garoto? Cole Barlog, diretor do jogo, afirma que o personagem irá passar por um monte de coisas que já passou antes, e também deu a ideia do mundo que eles iriam experimentar no futuro. O diretor afirmou que Atreus só ganhou forma verdadeira nas audições para o papel. Sonny Sulik fez a audição e pareceu certo que o rosto de Atreus fosse do menino, já que estranhamente, ele era o que o diretor queria que Atreus fosse. E foi a partir daí, com as imagens sendo escaneadas do rosto de Sonny, que Atreus ganhou real forma. Como grandes olhos azuis, de inocência, mas também parece ter visto muitas coisas. Assim como foi com o PS3, o PlayStation 4 também irá receber um controle remoto com funções multimídias para acesso a Netflix, Amazon Prime, vídeos no YouTube, fotos, dentre outros conteúdos. Com o nome de Media Remote, ele já está disponível para pré-venda na Amazon e na GameStop. O acessório é descrito com conexão Bluetooth, botões de PlayStation 4 dedicados, como os tradicionais quadrado, círculo, X, controle pelo app, já que o Media Remote também será compatível com a maioria dos apps para a PlayStation 4, e também lhe será necessário duas pilhas AAA que não estão incluídas no controle. O controle já está disponível no exterior e foi tabelado por R$ 90 aqui na cotação atual do dólar. Pode ser um produto novo, mas teremos que aguardar o posicionamento da Sony quanto ao seu lançamento em outros países, incluindo aqui o Brasil. Se você esperava que as pontas soltas do primeiro Destiny fossem amarradas no Destiny 2, pode tirar o cavalinho da chuva. O diretor do game, Luke Smith, afirma que a narrativa de Destiny 2 terá início, meio e fim totalmente focadas na invasão dos cabais na Terra. O diretor afirma que trata-se de um jogo sobre a luz, o que está acontecendo quando ela é retirada de você e o que os guardiões irão fazer para tê-la novamente. O game irá explorar mais a relação entre o player e o seu fantasma em termos de luz, e também a cobiça do antagonista, Gal, pela mesma. É com essa promessa que eles decidiram enterrar as coisas desnecessárias e sem importâncias que a gente começou com o termo a escuridão. Para quem é veterano em Destiny, ele já é um termo bem batido, mas para quem não sabe, a escuridão era uma entidade maligna que tinha alguma forma de conexão com as raças alienígenas da história. Inclusive, sempre que seu guardião morria, aparecia na tela a mensagem de que a escuridão consumiu você. Pouquíssimo foi revelado do que realmente se tratava a escuridão e, curiosamente, nem mesmo o pessoal da Band sabia o que era a dita cuja. Luke Smith chegou a cogitar e reunir todas as raças que elas poderiam ser a escuridão, mas isso estaria longe de ser uma característica digna da série, e foi por essa razão que optaram por deixar a escuridão de lado e focar na luz e o significado de ser o escolhido. O diretor afirmou ter um plano para a escuridão, mas ainda não há nada concreto. Outro ponto que pode fazer muita gente torcer o nariz é que não haverá sequência da estranha Exo e, muito provavelmente, ela jamais aparecerá na série novamente. Luke afirma que, dentre todos os personagens que entram e saem no jogo, ela foi o que se despediu de forma mais efetiva, mas iremos ressaltar nossas dúvidas quanto a esta afirmação. Bem, pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso compilado e, é claro, não se esqueçam de deixar a sua opinião sobre essas grandes novidades que recebemos hoje, beleza? Acesse também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, nosso servidor de Discord, Patreon e apoia-se. Entre na Game for Fun e adquira os seus jogos em pré-venda com preços exclusivos que só a Game for Fun tem. A gente se vê lá. Enfim, galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma